O corpo de bombeiros combateu o princípio de incêndio nessa noite de domingo por volta das 20 horas e 30 minutos no bairro Jardim das Américas, em Pato Branco. Com dois caminhões, os bombeiros foram acionados nesta residência na rua Clarice Serqueira. Felizmente, a ação rápida evitou que o fogo tomasse maior proporção. Tenente Moraes conta como o sinistro teria iniciado. Os estragos, na verdade, se limitavam basicamente a tesoura do telhado e mais a churrasqueira ali que pegava o fogo. Então, o dono da residência aparentemente resolveu incendiar mais alguns entulhos ali na churrasqueira. Infelizmente, ela não tinha estrutura para aguentar toda aquela caloria daquele entulho que estava queimando. E isso acabou, na instância, na parte mais superior da churrasqueira, acabou passando para as tesouras ali do telhado ao redor e acabou passando essas brasas, começando a percorrer o caminho da tesoura e incendiar o telhado ali. A Polícia Militar também acompanhou a ocorrência.